Música Quem que é vocês aí? Quem que é você? Quem que é você? Tá lá em casa, caralho! Vai, vai! Fala quem que é o Fred, rapaz! Mas mora aqui! Eu moro aqui, irmão! Quem que é você? Que mora aqui, rapaz? Que mora aqui, rapaz? Porque não mora em ninguém, não! Tá louco! Como não mora em ninguém? Você acha que o Fred está condonado aí, caralho? Tá louco forgado, rapaz! Música Música Despeito! Você vai matar a resguinha? É isso? Se for preciso! Quem que é você? Mano! Estou contratado aí, estou cuidando da casa! Contratado por quem? Quem que é você? Prova de que mora aqui! Você quer que eu falo como que é a casa de você? Seguinte! Quem? Vocês trabalham gatinho! A gente trabalha pra nós! Pra nós! Como assim que isso aí? Ué! A gente trabalha pra gente! Você trabalha pra quem? Não posso falar! Mas eu fui contratado pra cuidar daqui! Como assim? Você foi contratado pra cuidar daqui, sendo que quem mora aqui é nós! Como que é vocês que moram aqui, rapaz? Tem o meu quarto nesse! Quer que eu fale com quem é meu quarto, filha de mamãe? Fique! O que é que você fez? Fez trabalho pra quem? Já falei pessoal! Como assim que trabalha pra quem? Eu trabalho pra quem eu não cresci então! O Renato? É! Vai, vai! Poxa! O Renato é tão alto! O quê? O Renato é tão alto! O Renato é tão alto! Nossa, como assim? Ele tinha outro atorco? Ele tem outro atorco! Ele tem outro atorco! Eu tô de ouro. Então você vai. Chega aí, chega aí, chega aí, Anderson. Chega aí, é certo, galera? O que a gente vai resolver? Não posso falar. Eu já falei. Mas a gente pode conversar? Uma outra hora. Uma outra hora. Você não vai ficar aqui com a gente aqui, não. Eu fui pro cara, cara, que parece que eu ia conversar. Pode ser fora, Daniel. Olha aqui, irmão. Quando você viu o que você tem aqui, tudo mudou? Não vou falar que você não comprou. Não vou falar. Mano, pode ser fora, pode vazar. Fica em paz. Eu tô de dois, eu sei. Entendeu? Obrigado. Não precisa estar em paz com o cara com a doce. Essa doce é a de forte. Com a porra de mamásica, eu não falo isso. Eu falei que você foi contratado pra cuidar daqui. Mas aqui, ó, seguinte, irmão. Quem mora aqui é a gente. Se você for contratado pra cuidar daqui, nós não quer que seja cuidado de ninguém, não. Não quer mesmo. Então, você ou abre o jogo, ou você vaza daqui. Abre o jogo? Abre o jogo. Isso mesmo. Não vou falar nada. Vai embora. Isso aí, se me compara, eu tô de olho. Entenderam bem, né? Vai embora pra onde? Interessa pra você? Abre o olho. Abre o olho. Abre o olho. Abre o olho você, seu olho. Você? Não, nada. Desculpa, tô zoando. O cara tá na maldade. Sai de perto da caminhonete, onde você vai? Vou contratado pra cuidar daqui. Você vai ficar aí de noite? O cara vai ficar aqui. Como assim? Não entendo. Tá bom, a gente vai ficar aqui. Não, eu vou ficar aqui. Não, eu vou ficar aqui. O cara tá cuidando de nós. Essa branca cuidando de nós. Quais sofrimento? O cara tá lá, ó. Como vocês podem ver. A máscara. Eu acho que é mais uma coisa. É mais um plano do Renato. Mais alguma coisa do Renato. O que você acha? Eu acho que o Renato tá pensando no nós. Porque ele falou que ele foi contratado pra estar aqui. O que contrata? O patrão. Quem que é o patrão? O Renato. Não. O chefe. Como assim, o chefe? Tô contendo. Será? Mas aqui... Então não tem nada. Mano, olha lá. Mano, esse cara tá chapando, irmão. O cara tá tipo, mano... Roletão. Às vezes esse cara tá chapando. E ele deve tá muito louco. Será que a gente tenta conversar com ele, mano? O que você acha? Ele não tá fazendo nada. Hã? Ele não tá fazendo nada. Você tem certeza, mano? O cara tá fazendo ronda faz uns 10 minutos ali. Vamos chamar ele pra conversar. Eu não tô entendendo o que eu queria dizer. Ele não responde. Você não percebeu. Ô, irmão. Cola aqui. A gente pode conversar? O que a gente pode fazer? Ah, senta aí. Não tô pra lá. Quem que é você? Tirar a massa aí pra nós ver. É. Tá muito folgado, rapaz. Deixa eu te falar na moral, cara aí. Não falar nada pra vocês, não. Ué. Mano, a gente precisa citar, assim, o seguinte, mano. Não sei quem é você, quem te contratou, quem fez nada. Mas a gente precisa saber quem que é você, porque você tá aqui na casa. Primeiro é que a gente achou que era um intruso. Você já ouviu falar de intruso? Nunca ouviu falar desse cara. E... Tipo, mano, você apontou uma arma pra nós, pá. Você trabalha pra alguém? Você trabalha pra quem? Eu não vou falar, cara. Eu falei. Mas, mano, e aí? Qual que é a brisa? É o seguinte. Vou abrir aqui uma palavra. Fui contratado pra cuidar de tudo que é precioso. Tá entendendo? Não. Tudo que é precioso, eu tô cuidando. Mas que fé nessa casa aqui que você tá cuidando dela? Eu tô cuidando. Fui mandado pra cá e o bagulho é esse. Tá entendendo? Não, agora não é que tá, né? Mas a gente quer saber quem te... O que que tem precioso aqui? Tudo é precioso aqui. Tá. Tá bom. Beleza. Você... Quer alguma coisa? Uma árvore? Não sei. Eu não tô entendendo nada. Você vai ficar aqui com nós? Vou ficar aqui a noite inteira, quadro. Quase? Quase. O Renato te contratou? Pera. O que é isso, mano? Alô? Chefe? Chegou um cara aqui, mas tá tudo tranquilo. Eu já tô indo pra ele já. E eu vou deixar isso aqui, então. Seguinte... Que chefe que é isso? Não importa. Não te interessa. Eu tô indo pro outro trabalho. O chefe passa a sua missão e eu tô indo pro outro trabalho. Que trabalho? Onde você vai? Vou cuidar de um carro. Calma. Eu vou cuidar de um carro. Como assim? Viado. Vamos seguir ele. Hã? Vamos seguir ele. Como? O que 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 ele tá? Ele saiu andando, irmão. Vamos pegar a caminhada e vamos seguir ele. Vamos atrapelar ele. Vamos ver do que que ele tá. O carro dele tá assassinado na rua. Vamos lá. Vem, Corona. Vem, vem. Não tem ninguém aí na rua. Como? Hã? Como? Pra onde que ele foi? Eu não ouvi barulho de carro. Também não. Sabe o que que eu tô achando que é? Mas eu não sei se tem alguma coisa a ver. Mas acho que não deve ter nada a ver por causa do Elite, mano. Ele falou que te chamou de chefe. Falou que tem um carro pra cuidar. Será que vai vir a conta aí? O que é isso? Que porra, sabe? Que susto. É um passarinho. Credo, sai fora. Tá, mano. Ele disse que... Ele ia cuidar de um carro. Chefe. Eu acho que não tem nada a ver. Chefe. Carro. Contratado. Continuo. Acorda. Agora. Ele falou que tá indo pra lá agora. O que que você acha de gente pra casa do Renato? Você tem coragem? Óbvio. Vamos ver que a gente qualquer um cara aqui. Vamos lá. Vamos ver que o que é esse cara. Demorou. Então partiu. Galera, é o seguinte, mano. Eu acho que a história tá se repetindo. Eu não tô entendendo nada. Eu não tô entendendo nada. É a hora. Eu acho que eu acho que é que... Eu acho que a história tá палaná. Eu acho que é muito hadi. Eu acho que fui existe uma obra.